077, vento no 80 graus, 7 nós, oitímetro no 021, aguarde autorização de pouso 021, aguardando, 077 Tão 3201, decolagem autorizada, pista 09 esquerda, vento no 80 graus, 1, 0 nós Decolagem 09 esquerda, Tão 3201 Tão 8 Secondes 95571 cruze à esquerda após o cruzamento, 1269 Cruze à esquerda no 269, azul 95571 No 245, cruze à esquerda após o cruzamento, 1269 Cruze à esquerda após 1269, bom dia, 245